Bem, foi liberado hoje o programa gerador da declaração do Imposto de Renda para a Pessoa Física. O contribuinte pode adiantar o preenchimento do formulário, mas o documento só pode ser enviado a partir do dia 7 de março. A declaração 2019 pode ser elaborada pelo computador através do programa gerador do Imposto de Renda, que já está disponível no site da Receita Federal. Uma outra forma de encaminhar o documento é utilizando os tablets ou smartphones. Desta forma, o contribuinte deve acessar o aplicativo Meu Imposto de Renda. Conforme o governo federal, o serviço também está disponível no centro virtual de atendimento. Lembrando que a declaração do Imposto de Renda é obrigatória para o cidadão que recebeu rendimentos tributáveis, que superam os R$ 28.559. Quem não justificar ou não entregar o documento pode receber uma multa. As punições variam de R$ 165 até 20% do imposto devido. Conforme a Receita Federal, o prazo para entregar a declaração encerra no dia 30 de abril. Legenda Adriana Zanotto